Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Levinho, eu tenho loja no Brasil, São Paulo, sandalinhas e racerinhas Nós vendemos mais para sacoleiras e revendedoras A gente entrega lá no Zona Dispulsão, lá na Valtiero, lá embaixo, na feirinha Quatro pecinhas a gente já entrega lá e correio também, tá bom? Se você estiver na loja, quatro pecinhas já sai atacado E pode trocar Pode trocar as peças não vendidas em até três meses, viu? Vamos lá, ó Hoje o vídeo é desses sapatinhos aqui, ó Fechadinho, com saltinho, saltinho bloco Chegou ontem, essas aí Chegou ontem, quatro horas da semana chega deles, viu gente? Esse aqui é invernizado, com essas duas pecinhas aqui Sai a R$34,99, mas vocês podem misturar vários modelinhos, tá? Esse aqui é lindo também, gente, campeão de venda Esse saltinho que é mais baixo que o outro Ele aqui regula, ó, você pode usar ele como sapatinho fechado Assim e assim E ele mais presinho, né? É, R$34,99 A gente leva nos ônibus Pedido, pode ser videochamada, tá? Inscreve no canal aí, gente, ó Dá um joinha aí Fala de onde vocês são, viu? Ó, esse aqui é maravilhoso, gente, também Eu adoro esse tipo de modelinho Que é bem prático, né? Enfia no pé Tial e bença Ó Ó, R$34,99 Tem esse também Tem esse também Que tem essas, é... Mas toda semana chega modelinho dele Vai chegar, acho que segundo é terça Um... Um douradinho bem bonitinho, viu, gente? Olha aí esse vernizado Esse aqui sai igual água Chegou bastante e acaba rápido, viu? Aí vocês podem estar me ligando aqui, ó É no Brás É... Mostra aí, Rafinha É... 119-4821-5135 A Lodinho do Brás Do lado do Lodinho do Brás É... Na Rangel Paestana 285-A Do lado do Lodinho do Brás, tá bom? Aí, ó Se vocês não quiser comprar desse Estudão desse Que é R$34,99 Aí você pode estar misturando também Com esses chinelinhos aqui Que saem a R$7,99 Pra você compor o kit Você pode levar 4... 3 desse Tirando na loja E um desse E se for Vou mandar de ônibus Ou correio Se for levar 5 desses Variado E... Só um desses Só pra compor o kit, viu? Então é isso aí É... Se a esporte tá me ligando De videochamada Que a gente entrega pra vocês, tá bom? A hora de vender agora Que é esse dezembro Até janeiro vende muito bem Que o pessoal viaja, viu? Deus abençoe a sua loja E, ó Suscreve o nosso canal!